Eu vou explicar depois É tipo aquela do Jander, do Boi, do 21, não entendi até hoje, mas segue Se alguém... raciocina comigo! Se alguém entendeu essa me explica Doug começa Doug drop, Doug começa Satisfação, mamãe no drop Muito boa noite A morrada vai comer Esse é o drop Sendo que de skate ele não dropa Mas se foda, opa, mano Vai virar massa de manobra Tá entendendo? Vou seguindo assim só na levada Eu te assassino, mano Chego só com a improvisada Uh, minha nota É muito ruim Que papo de kid Quer falar de skate No teu caixão é nose yole, nose flip Tá ligado, mano Aí tu fica fudido Cê tá ligado, mano E aqui a rima arde Se tu falar muito Da te quebra o plano de rádio Cê anda de skate, legal Eu sigo, deixa eu te falar Andar de skate Só começou a ter fome Pra poder rimar Aí, tá tranquilo E eu chego aqui sem dor Sem flow e sem rima Anda de skate que é bem melhor Aí, você quer falar Que é pra mim andar de skate Que é bem melhor Cê tá ligado, meu mano Agora eu vou te explicar Você é do time que tem fome E até hoje eu não vi que tu sabe rimar Cê tá ligado, meu mano Aqui tu fica fudido É no 4x4 e eu já acabei contido Eu tenho fama, meu mano E eu sigo aqui e vou além Você também teria fama Se tu rimasse bem Aí, tá entendendo? Eu sigo no meu trabalho Eu vou seguindo agora, meu mano Que eu te escangalho Então vamos assim Na improvisação Você também seria Palma rima se Você fizesse um sambão Cê tá ligado, mano Eu vou no improvisado Eu não fiz sambão Mas chego aqui no meu baile Mesmo assim vendo meu show Só fazendo freestyle Tá entendendo, mano? Eu sigo aqui no free Não sei se você entende É que eu vivo meu style free Aê Cê tá ligado, meu mano Eu vou no improvisado Tu tá fazendo show Eu tô lotado de espaço Cê tá ligado, mano? Então vamos assim Tá lotado de espaço Porque ninguém Tô fãzinho Tô fãzinho Tô fãzinho Volta, volta, volta Tô fãzinho Tô fãzinho Mãe Eu sigo aqui Não se mete Don't sezão Tem fold navalha Eu tenho fold gilete Aê Cê tá tranquilo Eu sigo Só freguês Lá na frente Meu patrocínio É gilete Mark 3 Aê Cê tá ligado, meu mano E aqui pra pit break É teu patrocínio É gilete Por isso que ela tá cega Cê tá ligado, mano E eu vou no proceder Você é gilete Mas Mulher não corresponde por você Quando eu entendi Aê Vou continuar Mandando aqui no free Porque Eu posso até um encontro Aê, parece um morcego, cê tá ligado mano, eu tenho fome de rima, cê tá ligado mano, tu falou que eu sou um morcego, olha só como a rima incendeia, eu sou um morcego e tenho fome de rima na lua cheia. Mas tá tranquilo, tranquilão, é um morcego, fúria da noite de como treinar o seu dragão, aê galzinho, tô que rimando agora, já chegou a pecado, levando caminho, então assim, então, vamo lá que nós que tá, eu vou treinar meu dragão para nunca mais te fregar, cê tá ligado mano, porque tu é muito feio, é, sou show, treina o dragão, também treina o flow, aê, tá tranquilo rapá, começa a rimar, Então tá bom, então tá bom, pra quem não segue MC1, sigam o camarada nosso lá de Maricala, sou o som agora chamando Bastardos e Glória, bastante, certo, muito barulho pra batalha rapaziada, muito barulho pra batalha rapaziada, agradece, fala samurai, então, só quem gostou mais da rima da MC2, joga a mão pro alto e faz barulho aí, mão pro alto e barulho, drop, Uou, só pra confirmar, mão pro alto e barulho, drop, mão pro alto e barulho, drop, mão pro alto e barulho, doog, 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 doog diretamente para os comerciais, Gravou bonitinho, hein?